Vem cá Come here man Te lo busay Te lo busay Monitor Te lo busay Te lo busay Te lo busay U involves Pachacheiro Meu Pachacheiro Scurr Seu carro faz Na curva Quando teu carro vai dobrar a esquina sangro faz Scurrr Né? Ó, sua pessoa tem força Com as duas mãos, Sossô, com as duas mãos. Põe a outra mão agora, empurra. Ui! Ui, quebrou. Sossô. Miau! Dá aqui esse passageiro. Roubei. Não! Seu lobo. Seu lobo mau! 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 Seu lobo mau chama, Manu! Iiii! Parou. Seu passageiro não pode ir animais dentro do carro. Hã? Não pode ir animais dentro do carro. Fora, fora. Cuidado, cuidado na... Cuidado na curva, filho. Tira de corrida! Tira, 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 tira o urso. Não vai te machucar. Fora, Nicole. Fora. Ah, por isso que ela tá reclamando. Agora eu entendi. Para! Você é louco? Não, Nicole. Vai, vai, vai. Caso que ela... Não vai te machucar.